Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então hoje eu vou passar um ponto fantasia para vocês, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 12 mais 3, então vou fazer aqui primeiramente 12, mais 12, mais 12, e assim, por diante. Lá no final, eu acrescento mais 3 correntinhas estas. Então, agora eu vou fazer uma carreira de base, tá? Eu vou fazer uma correntinha, e aqui eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixo, para cada correntinha, tá? Então, aqui eu fiz uma carreira inteira, né, de ponto baixo, tá? Essa carreira aqui é ponto de base. Agora eu vou começar a primeira carreira do ponto fantasia. Uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pular um, no seguinte, um ponto baixo. Vou pular um, dois, três, aqui no quarto ponto baixo, vou fazer um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Um, dois, duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir. Dou uma laçada, pulo um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, nesse mesmo lugar, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Vou pular, um, dois, três, aqui no quarto, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, aqui no último ponto, um ponto baixo. Segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas, pra dar altura, e mais uma de espaço. Vou virar, vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto. Um, dois, três correntinhas, vou dar uma laçada, vou vir aqui nessa argolinha de duas correntinhas, vou fazer um ponto B, de um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui nessa próxima argolinha, e vou repetir o ponto B. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui nessa argolinha, faço novamente meu ponto B. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um ponto alto, vou repetir novamente, três correntinhas, aqui na última argolinha, eu faço um ponto alto, uma correntinha, e aqui onde tem um ponto baixo, eu faço um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, tá? Então, agora, eu volto à primeira carreira, que é essa. Essa daqui é a de borda, tá bom? Então, essa daqui é a primeira carreira. Tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto baixo. Vou dar uma laçada, tá? Então, aqui no ponto B, aqui nesse primeiro ponto alto, eu faço meus dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Faço duas correntinhas aqui de espaço, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo, três correntinhas, três correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, faço mais dois pontos altos, um e dois, ok? Então, aqui no próximo ponto B, faço um ponto baixo, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir, dou uma laçada, aqui no primeiro ponto alto, faço dois pontos altos, no mesmo lugar, uma, duas, três correntinhas, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, então aqui é só seguir fazendo a mesma coisa, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!